Houve um momento em que as coisas estavam bem tumultuadas no Afeganistão, onde o Brent estava servindo. Eu vi a notícia no jornal e mandei uma mensagem para ele. Eu perguntei, você está bem? Ele disse que sim, mas que vários homens haviam sido mortos e isso me tocou de uma maneira muito pessoal. E naquele momento nem passou pela minha cabeça, mas e se você for o próximo? Em nosso segundo encontro, Brent e eu dirigimos por uns 45 minutos e foi ali que realmente começamos a nos conhecer. Uma das primeiras coisas que ele disse foi que queria entrar para o exército. Nunca vou me esquecer daquele momento. Fiquei com o coração apertado e também surpresa porque estava me sentindo assim. Pensei, por que me importo se ele quer entrar para o exército ou não? Todas as nossas conversas e sonhos sobre o futuro envolviam esse desejo dele, esse compromisso com o nosso país. Estávamos namorando há mais ou menos duas semanas quando do nada um pensamento me veio à mente. Se o Brent e Taylor me pedirem casamento hoje, eu falo sim. Como assim? Nem conheço esse homem direito. O que está acontecendo? Você não pode se casar rápido assim. Bem, acabamos namorando por nove meses. No começo do nosso casamento, assim que descobrimos que eu estava grávida, o Brent ficou sabendo de um possível envio de tropas do exército para o Afeganistão. Eu grávida e já tínhamos passado um ano separados. Eu nunca me esquecerei daquela longa noite em dezembro de 2004, quando ficamos acordados a noite toda conversando. Estávamos bastante emocionados, reflexivos e orando muito. Mas quando o sol nasceu naquela manhã, já tínhamos tomado uma decisão. Sim, ele iria para onde precisasse ir para servir nosso país. Atenderíamos aquele chamado sem medo, sem hesitação. E posso dizer honestamente que foi a única vez que realmente tivemos uma conversa sobre e se... O serviço é o verdadeiro significado de liderança. E hoje estou anunciando que vou para o Afeganistão para continuar meu serviço como membro da Guarda Nacional do Exército. Ele acabou cumprindo duas missões no Iraque e duas no Afeganistão. Entre uma e outra tivemos sete filhos e ele concorreu a um cargo público na minha cidade natal. Depois ele concorreu novamente e foi reeleito pouco antes de sua última missão. Pouco antes dele partir, olhei bem nos seus olhos e disse Não consigo fazer isso sozinha. Não consigo explicar para os nossos filhos por que você decidiu partir. Eu simplesmente não consigo. Você vai voltar? Ele me olhou com aquela certeza de sempre e disse Sim, eu orei a respeito. Vou voltar. E isso foi o suficiente para nós dois. Bem todos os sábados, o Brent levava muitos afegãos para fazer uma caminhada. Ele fazia isso por dois motivos. Um era pelo preparo físico. Ele se preocupava com o fato de os afegãos não terem um bom preparo físico. Então, ele via isso como uma oportunidade de tirar um dia de folga, mas ainda assim fazer exercícios. E ele também aproveitava para fortalecer relacionamentos. Eles davam risadas, brincavam e se divertiam juntos. Eles treinavam, mas também estavam fortalecendo os laços de amizade. E eles faziam isso todos os sábados. Então, eu sabia que todo sábado de manhã era lá que ele estava. E naquela manhã, eu recebi um telefonema bem cedo da minha mãe que estava em casa com os meus filhos. Ela disse que haviam dois oficiais do exército em minha casa e eles estavam pedindo para falar comigo pessoalmente. Isso só podia significar uma coisa. Lembro que eles leram alguma coisa em nome do departamento do exército. Lamentamos informar, etc. e tal. E lembro que as primeiras palavras que saíram da minha boca foram Ele foi morto em uma caminhada. Ele já havia sido enviado para as zonas de combate quatro vezes. Ele sobreviveu ao Talibã, ao Al-Qaeda, a todos os tipos de perigo. Ele já esteve lá quatro vezes e o mataram em uma caminhada. Eu realmente não esperava por isso. A princípio, o luto foi assustador e a ansiedade me consumiu muito mais do que o luto. E eu tinha muito medo de me sentir assim para sempre. Eu nunca iria superar isso. Eu nunca seria feliz novamente. Eu nunca seria capaz de respirar ou olhar para frente. E essa ansiedade é paralisante. O mais difícil para mim eram os detalhes, coisas que me pegavam de surpresa. Uma música no rádio, uma rosa crescendo no jardim e isso me deixava com muita raiva. Era a primeira primavera depois de sua morte e aquela rosa reviveu. E eu sentia muita raiva porque o Brent não estava aqui para ver isso. E não seria apenas em uma primavera que ele não veria aquela rosa florescer. Eu sabia que isso se repetiria ano após ano. É quase como se a mãe natureza zumbasse de mim voltando à vida enquanto ele ainda estava morto. Admito que eu não me perguntava por que o Brent Taylor tinha morrido aos 39 anos, mas me perguntava todos os dias como vamos sobreviver agora. E acho que fico mais frustrada quando me sinto sobrecarregada com meus filhos e me pego falando com Deus e com o Brent e dizendo, onde vocês estão? Eu não consigo fazer isso sozinha. Eu disse que eu não conseguiria sozinha. Não consigo criar quatro meninos e três meninas e tenho adolescentes agora. E ele não chegou a ter filhos adolescentes. Ele morreu assim que nossa filha se tornou adolescente. Isso é realmente injusto. É muita coisa para uma mãe falar, vai lá criar sete filhos sozinha no mundo de hoje. Então, minhas maiores frustrações vêm quando sinto o peso da responsabilidade de criar uma família e manter minha cabeça erguida e tentar sobreviver e fazer tudo na lista de tarefas da mortalidade. E é quando falo, onde você está? Por que você não está aqui? Eu não consigo fazer isso sozinha. E sempre que chego nesse ponto, algo acontece. Às vezes é um pensamento em minha mente, uma mensagem de um amigo, uma batida na porta. Apenas algo para me lembrar de que tanto Deus quanto Brent estão bem aqui. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Minha filha teve uma aula na igreja pouco depois da morte do Brent e eles falaram sobre oração. E é lindo poder orar a Deus e Deus responder as nossas orações. Então, quem nos ensinou a orar? E ela disse, eu orei todos os dias para que Deus protegesse o papai. E é claro que então ela me perguntou, o que você diz sobre a oração? Teria sido mais fácil tentar mudar de assunto, mas ao invés disso, eu disse, é verdade, às vezes não recebemos a resposta que queremos. E acho que as crianças precisam ouvir isso, precisam saber que a vida é injusta, que na vida teremos altos e baixos que estão fora do nosso controle. E isso faz parte do plano e não significa que Deus não está lá, que não está nos ouvindo, mas significa que talvez tenhamos que confiar nele e em seus caminhos, aguentar firme e ter esperança de que tudo ficará bem. Eu não gosto quando as pessoas falam, ah, Deus precisava de um herói ou era hora de Ele partir. E embora eu entenda o sentimento por trás disso, discordo completamente. Acho que muitas vezes a vida mortal termina porque somos mortais ou por uma decisão tola que outra pessoa tomou. Eu não acho que Deus esteja precisando de pessoas lá do outro lado. Pelo contrário, Ele tem muitos homens e mulheres notáveis e incríveis que viveram por milhares de anos, profetas, presidentes, inventores, cientistas. Ele já tem bastante gente lá. Eu poderia fazer uma lista bem convincente para provar que ninguém precisava mais do Brent Taylor do que seus sete filhos pequenos. Eu me lembro do dia depois da morte do Brent. Eu estava no meu quarto quando um pensamento me veio à mente. Isso vai ser bom para você, vai abençoar você e seus filhos. E eu me lembro de odiar aquele pensamento. Como pode uma tragédia ser uma bênção? E agora, eu estaria mentindo se não dissesse que tem sido uma bênção incrível, embora dizer isso ainda seja difícil para mim. Odeio dizer que a morte do meu marido abençoou muito minha vida porque dói, mas não posso negar. Deus tem nos abençoado muito. Mas uma vez, não acho que Deus tenha causado isso e não acho que tinha que acontecer para que eu aprendesse essas lições. Acredito que Deus nos permite aprender essas lições por causa do que aconteceu. E oro para que nunca esqueçamos o que vimos e sentimos aqui nesta manhã. Todo pai e mãe já disse mais de uma vez que a vida não é justa. Em alguns dos meus momentos mais sombrios, algumas das minhas angústias mais profundas, passei a acreditar que a vida é incrivelmente injusta a nosso favor. Quem dizem os homens ser o Filho do homem? Se quisermos falar sobre quem teve a vida mais injusta desse planeta, é claro que seria Jesus Cristo. Mestre, Ninguém foi mais abandonado ou mais traído ou sofreu mais do que Ele. Estamos consumados. E, no entanto, Ele fez isso por nós para que tudo ficasse bem. Travonai. Ele tomou sobre si toda a injustiça para que Ele pudesse nos ajudar a corrigir essas injustiças, e algumas delas são resolvidas nessa vida, mas muitas não. E, para mim, o maior milagre de todos é realmente saber que tudo vai ficar bem. Acho que é importante reconhecer que, embora desejemos que tudo aconteça por uma razão, provavelmente é melhor deixar com que Deus nos ajude a encontrar sentido em tudo que acontece. Se o Brent estivesse aqui, eu diria a Ele obrigada por morrer por mim, por estar literalmente disposto a dar Sua vida. Ele e Jesus Cristo são dois presentes incríveis em minha vida. O Salvador é claro por ter dado Sua vida por todos nós para que possamos vencer a morte e o pecado por meio de Sua expiação infinita. Nos últimos anos, passei a conhecê-Lo de uma maneira muito mais íntima. Eu sei que Jesus Cristo é real. Eu sei que Ele está mais perto de mim do que eu imagino. Sei que Ele me ama e está ciente de todas as minhas fraquezas, medos e ansiedades. E eu sei que Ele está disposto a andar comigo de mãos dadas e me ajudar a superar tudo o que eu preciso enfrentar. E também vejo isso em meu próprio marido. Ele também deu Sua vida para que eu pudesse ter oportunidades. A morte do meu marido abriu muitas portas para que eu pudesse fazer a vontade de Deus e ajudar outras pessoas a aprender e crescer. E agradeço todos os dias por Ele ter estado disposto a morrer por mim. Esta é uma afirmação difícil de se fazer, pois meu marido literalmente deu Sua vida por mim. Bem, vou sair da cama hoje e tentar fazer o melhor com o tempo que Ele me deu. Na vida mortal, pensamos muito no OU. Podemos estar aqui ou ali. Podemos ser felizes ou tristes. Podemos ter um coração partido ou ter esperança. E acho que estou aprendendo a usar a palavra E. Posso lembrar e amar e sentir falta do passado e ser otimista em relação ao futuro. Posso ter um coração partido e ser feliz ao mesmo tempo. Posso me sentir arrasada e determinada a continuar. E acho que isso é o que o Evangelho de Jesus Cristo oferece, o E. Não precisamos escolher isso ou aquilo. Ele permite que encontremos a cura. Ele permite que sejamos curados por meio dEle para que possamos enfrentar as lutas da vida e saber que a vida é realmente um belo presente dEle. E aí Amém.